A cena volta para a casa de Dylan, já em casa Dylan fala, vou ir tomar banho, beleza? Robson fala, tá, certo, vamos fazer a janta Anderson, Anderson fala fazendo uma cara de cansado, eu não, eu sou a visita aqui, Dylan sobe as escadas para seu quarto, rindo um pouco, assim que ele chega lá, encontra Fenrir e Mimir, dormindo no meio do quarto, então Dylan vai até seu guarda roupa e fala olhando para as roupas que ele estava usando, É, não adianta, vou ter que jogar essa roupa fora, poxa, eu gostava tanto dessa roupa de batalha, assim Dylan pega uma blusa preta com partes em detalhes em amarelo, Uma camisa vermelha e uma calça preta, um chinelo preto e vermelho e uma meia branca, em seguida fica olhando para sua blusa de couro que estava em um cabide, em seguida abre uma gaveta e pega mais algumas peças de roupa e vai direto para o banheiro, Enquanto isso lá embaixo, Anderson fala, eu entendi agora como funciona a aura intensa, Robson fala, preparando para fazer a massa, faça o tomate, fala aí então, Anderson pega o tomate em uma prateleira e responde, ele se concentra e não deixa a raiva fluir, É que nem a Star fazia, quando ela não controlava os poderes de maneira correta, só que ele ainda tem medo de usar ela, por isso não a deixa fluir por completo, deixando-a mais suave da maneira possível, Robson responde, eu sei, também percebi, Brock me falou isso, algum tempo atrás, quando o Dylan tinha apenas 10 anos, mas era só uma hipótese, aquele ferreiro, sempre os treinando e dando alguns itens que nem ele mesmo lembrava mais como usar, Robson fazia uma massa com trigo e leite e um pouco de água, Anderson fala ligando um rádio e colocando em uma FM que passava uma música clássica, Essa música? Você sente a falta dela, né? Robson vira de costas e fala um pouco bravo, O que você acha? Ela era minha filha, minha estrela do amanhecer, Primeiro foi a Rose, minha esposa, Depois meu irmão, Guilherme E depois a Star Anderson então abre um vinho e coloca em duas taças E oferece para Robson Então a cena volta para Dylan Já tomado banho e trocado Ele está sentado em sua cama, olhando para sua mão e pensando Como eu fiz aquele portal? Nunca fiz um antes? Será que foi um instinto? Ou... Robson grita no final da escada Dylan Winchester, vem cá Dylan responde Já estou indo Dylan pensa Peraí, será que eu quebrei algo quando eu saí? Quando Dylan chega ao fim da escada, ele vê uma mesa com uma pizza e mais algumas besteirinhas Dylan pergunta Onde estava tudo isso? Anderson fala animado Bom, como você foi muito bem no torneio, passou e ajudou a batalhar contra o demônio, a gente quis te presentear, mas não vai se acostumando hein? Assim todos começaram a comer e a conversar E o tempo se vai e a noite foi passando e os três se divertindo muito Quando alguém acaba, e Robson pede para Dylan buscar mais um, há algumas quadras dali, em um mercadinho local Mas enquanto isso, em outro lugar Cephi havia acabado de chegar em casa, ele abre algumas gavetas e em seguida pega alguns papéis e coloca em sua parede e em seguida fala Vamos descobrir Quem é essa tal de Vitória E esse é o Winchester Ele é mais esperto do que eu pensei Não posso subestimá-lo Assim ele pega uma foto em um quadro e fala Mãe, pai Eu vou achar quem fez isso com vocês Então é mostrado uma parede cheia de documentos E rastros da CD por toda a parte Cada missão, cada excursão e cada caso de morte e aposentadoria A cena é cortada novamente Para uma garota em seu quarto Em uma janela redonda, olhando para a rua Enquanto ouvia a música em seu fone de ouvido Sendo iluminada apenas pela luz da lua crescente Até que houve um bater na porta Ela tira o fone e fala Pode entrar Assim dois homens entram e acendem a luz do quarto Um dos homens fala Chegamos Como foi lá no torneio? Ela levanta e fala Fui bem Assim ela dá um sorriso e fala animada Fiquei em primeira Assim o segundo homem dá um sorriso e fala Também em um tom de animação Lutou contra quem, hein? Assim ela explica Bom, contra muitas pessoas Bom, não podia usar o veneno e então eu usei a força bruta Contra todos eles E usei as adagas que o senhor me deu, pai Então o outro homem fala em tom de arrogância Sou apenas um excelente, pai Assim a garota fala Eu sei, Freyr Como está você, Silas? Assim Silas fala Deixa ele Que tal a gente sair para tomar um sorvete Ao mesmo tempo que Dilan saia da sua casa De toca junto a Mimer Em sua toca também Para comprar ovinho E mais algumas coisas Para seu avô e Anderson Assim Dilan saia correndo E Mimer comenta Vai devagar Dilan responde correndo Nem a pau Dessa vez eu não irei me atrasar de jeito nenhum A última vez não conseguimos comprar nada E dessa vez vale um chocolate Demida Belir Um dos melhores chocolates dos nove reinos Está na lista aí Mimer responde Sim Vinho tinto Dez quilos de patinhos E quatro limões Mais um pacote de sal grosso Além de chocolate Assim Dilan atravessava a rua correndo E em seguida pensava Quem será essa tal de Vitória? Assim ele passava pela menina Junto de Silas e Freyr Que estava indo para a sorveteria local E Dilan deixa sua toca cair Por alguns segundos Antes de colocá-la novamente Assim a menina olha para Dilan Se distanciando Confusa Sentindo alguma ligação Mas ficando quieta Tentando se lembrar Se eles já se viram em algum canto Silas fala Vitória Você está bem? Ela vira e responde Tô sim Só Parecia que aquele garoto Estava com um gato no capuz Freyr fala Ele estava mesmo Silas fala Que? Assim eles procedem o caminho Enquanto Dilan se distanciava E cada um seguia o seu canto Mas não por muito tempo Continua Vamos lá Obrigado.